Foi na sessão de segunda-feira, o projeto mais debatido da sessão, de autoria do vereador Gilson Feitosa do PT. O meio passe já existe em Pato Branco. A lei garante o uso de 2 a 4, mas apenas para deslocamento para a instituição de ensino em dias de aula e com a declaração das escolas ou universidades. Gilson Feitosa queria no projeto original que não houvesse a necessidade da declaração das instituições para o aluno poder usar o meio passe. Ele vai participar de um filme, vai no ato cultural ou mesmo vai no final de semana, sábado, domingo, não precisa ter a necessidade de uma declaração da instituição. Simplesmente o jovem usa de acordo com o que a sua necessidade ou mesmo seu interesse, porque a educação passa pelo interesse do jovem. Outra discussão que tomou tempo foi se as mudanças propostas do projeto original iriam ou não provocar aumento das tarifas. O autor entende que não, pois não muda a quantidade de benefícios. Nosso projeto era de até 4 créditos diários e hoje, como está posto, é de 2 a 4 créditos diários. Então não mudaria nada. Então, por isso que eu tenho dito que não é verdade dizer, querer colocar medo no trabalhador, falar que aumentaria a tarifa. Depois de muita discussão, a votação, 5 a 5. O presidente Moacir Gregolim votou a favor da aprovação. Porém, não foi o projeto original como queria a feitosa. O jovem, ele terá a oportunidade de utilizar esse meio passe, não somente no horário que ele está matriculado. Por exemplo, se ele estiver matriculado de manhã, ele poderá usar à tarde, à noite ou até feriados, final de semana e férias. Desde que tenha uma declaração que realmente é necessária. Essa declaração, quem tem que dar é a instituição. Representantes dos estudantes presentes na sessão entendem que não foi o ideal, porque ainda precisam da declaração da instituição. Mas o fato de poder usar em outros momentos da formação já foi uma conquista. Apesar de não ter sido o projeto de fato que foi votado, a nossa luta vai continuar na próxima legislatura. A gente viu ali que não vai unirar, como falaram muitos vereadores, não vai custar para o trabalhador. A prefeitura pode subsidiar e tem de onde tirar esse dinheiro. Então a nossa luta vai continuar no ano que vem.